Alalaô, o calor? Mas que calor? Que delícia! Eu adoro alalaô, né? Alalaô, mais que calor? É uma frase que representa o carnaval, porque é sempre um calor imenso, mas tá todo mundo muito feliz. Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, 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 que calor, mas que calor Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu bom alá O que define o carnaval do Rio, pra mim, é uma palavra. Sorriso. A criatividade, a alegria, são as fantasias, é a irreverência, são as pessoas interagindo e pessoas do Rio, pessoas de fora. Liberdade. É chegar, eu sair de casa assim, toda fantasiada, 8 horas da manhã e todo mundo te respeitar, a gente passar e o pessoal falar, é uma foliã e tal. É, na verdade, quando a gente chega aqui na zona sul ou no centro do Rio, a gente é meio que acolhido pelo espírito do carnaval, mas aonde a gente reside é sempre muito estranho, mas como ninguém paga as nossas contas, eu não tô nem aí pro mundo, quero me divertir. É o que dá graça, você olha pras pessoas e elas te chamam pela fantasia, assim, essencial. Acho que volta um pouco pro clássico, né, pro antigo, que era assim, quando voltou o carnaval de rua do Rio, ninguém vinha de fantasia, quem ia de fantasia era tipo estranho, a gente acabou olhando, nossa que você é esquisita, agora faz parte. Música 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 Eu acho que o que tem mais apaixonante nos blocos do Rio é a informalidade, essa coisa da brincadeira, do ser sem corda, das fantasias, você ri o tempo todo com as fantasias das pessoas, a brincadeira ainda é uma coisa que desde a época do meu pai até hoje é o mais importante no bloco. Eu acho que a cerveja gelada é a principal, entendeu? A alegria de todo mundo, a reunião dos amigos, a curtição, a galera aproveitando numa boa, sem violência, na maior paz, é o black bloco da folia, a gente só quer diversão e alegria, de preferência o beijinho na boca e dá-lhe-dá-lhe. O carnaval já chegou, hashtag, vem pra rua. Música Sempre tem uma fantasia nova. São fantasias até aproveitadas de outras coisas, esse aqui foi de uma escola de samba que a gente saiu ano passado, então a gente dá umas modificadas e sai no ano seguinte. Sempre o casal, sempre o casal. Sempre o casal, sempre o casal. A gente vê senhora de fantasia, é muito bonitinha, então acho que o mais legal do bloco de rua é isso, é você vir e aproveitar desde criança até idoso, pode botar fantasia que ninguém vai te julgar. É pra alegrar mesmo e passar na rua e todo mundo te olhar e dar uma sorrisão. Nenhuma idade. Fantasia não tem idade nunca. Acho que a alegria vem de dentro, a idade tá na cabeça. Esse ano nós resolvemos sair, eu de porcina e esse meu marido, senhorzinho. Tá certo? Tô certo ou tô errado? Tá certo meu marido, venha! Música O espírito do carnaval eu acho que ele perdura pelo ano inteiro. Eu tenho amizade de blocos de carnaval até hoje. É muito bacana isso. Eu acho que as pessoas conseguem confraternizar muito bem no carnaval. Uma característica muito, muito forte do carnaval do Rio de Janeiro é a amizade. E eu acho que isso que acabou levando a prosperar tantos outros blocos, começaram a nascer tantos outros blocos. Porque com a amizade que foi surgindo, tanto entre foliões quanto dos músicos, as pessoas vão fazer um outro bloco, vão formar uma outra coisa e elas vão e fazem. Fazem e tem público. Eu acho que esse é o grande segredo. Acho que essa alegria que o carioca tem, né? Eu acho que é o grande segredo do carnaval de rua do Rio de Janeiro. A gente foi no Saara mesmo dia. A gente combinou de comprar tudo junto, de escolher as fantasias juntas. A gente comprou os acessórios juntos e eu fiquei fazendo em casa pra todo mundo igual. Porque é mais divertido, você sente parte de um grupo, é legal. Tudo começou em 2012. O Me Esquece, que é o bloco que a gente sai todo ano, ele era no Leblon, só que ele mudou pro Jardim Botânico. O Me Esquece é uma grande casa, quem gosta de tocar se amarra no Me Esquece. O Me Esquece é o maior bloco de carnaval do Rio de Janeiro hoje, se você for pensar em bateria. São 270 pessoas tocando e são 270 pessoas que realmente tocam, mas tocam em vários outros blocos. Pra você ter uma ideia, formadores, fundadores, regentes de outros blocos, tocam no Me Esquece. Porque é uma maneira de você agregar todo mundo. Você tá aqui pra todo mundo se divertir. É muito legal, muito legal mesmo. No primeiro ano, eram umas amigas mais próximas, umas 15, 20 amigas. Todo mundo se conhecia. No segundo ano, já foi pra umas 35. Meninas já não conheciam todo mundo. E esse ano, acho que eu conheço a metade. Então, assim, cada ano vai aumentando, as amigas acabam, ah, tem minha amiga, ela quer muito participar, gostei muito, enfim. A gente acaba recebendo, porque não tem problema nenhum. Todo ano a gente procura fazer uma brincadeira. Teve um ano que a gente era dominó, então a gente fazia performance do nada. Parava a mulherada no bloco e a gente caiu uma em cima da outra no chão mesmo. Ano passado, a gente era lápis de cor. A gente levou tinta e foi pintando o bloco inteiro. A gente ficou imunda no final. Foi super divertido. E esse ano, como a gente é líder de torcida, aproveitando o clima de Copa, a gente tá, cada uma vai ter uma letra na blusa. E a gente vai se juntar pra formar frases que signifiquem alguma coisa pra todo mundo e que signifiquem coisas pra nossa galera. Cada ano, o nome do grupo é o nome da fantasia. Começou com o Domi Girls, depois foi pra Pintando o Sete no Carnaval, todo ano passado. E esse ano, Imagina, na Las na Copa. Então não tem um nome específico. Eu não acredito que a gente vai se tornar um grupo, porque ninguém sabe tocar, a gente só quer fazer bagunça mesmo. Então acho que vai ficar sempre na fantasia. Boa, canarinho, boa. Costa pra esse povo quer ver. Boa, canarinho. A blusa e a saia são Gs e a letra dela é N. Tá, já foi a letra. Então, esses adesivos, cada uma vai ganhar 20, porque tá escrito aqui, ó, padrão FIFA aprovado. Aí é legal pra solteiras colarem os gatinhos, pra gente colar nos namorados, nos vendedores. A gente começa a organizar a fantasia do carnaval uns dois meses antes do pré-carnaval, que a gente saiu no pré-carnaval. No meu grupo, são cinco meninas na comissão. A gente se divide pra fazer as fantasias. No caso, eu fiquei responsável pelas saias. A Tati foi responsável pelas blusas. Outra teve que ir no centro, ver as meias, os pompons. Então, se cada uma é responsável por alguma coisa, depois no dia da montagem do kit, todas vêm aqui pra minha casa, a gente faz a montagem, e depois a gente também tem que entregar pras meninas. Então, todo mundo, é muito importante, todo mundo tem uma função. A minha função aqui no grupo, como eu trabalhei muitos anos no centro, eu ajudava cotando os preços, bati muita perna lá no Saara, e também como a mula, né, de ir lá buscar, as fantasias quando ficam prontas. E quando chega, assim, no dia da montagem, tem sempre uma função operacional. Hoje, por exemplo, eu cortei os grupos de 20 adesivos pra cada 50 meninas. Então, eu fiquei ali umas duas horas cortando adesivo. E não peço o que ele faz, bola rolando, e o mundo se encantando, com a galera deliança, só ele quer o mar. Todos os blocos do Rio de Janeiro têm o objetivo de ter um nome reverente, é sempre um recado pra alguém, ou pra sociedade. Chupa, mas não baba. É mole, mas é meu. Meu não, é deles. Enxota que eu vou. Me esquece. Me esquece, chegou a nossa... A gente, normalmente, sai no Me Esquece. A gente acha um bloco que não é muito lotado, a gente acha todo mundo muito animado, a gente sempre gosta da música. Então, a gente optou, mas permanecer no Me Esquece, mesmo mudando de bairro. O Me Esquece, ele surgiu em 2004, na verdade, a gente se reuniu pra tomar uma cerveja com a galera, no Bar Brasil. Já surgiu de a gente montar o bloco, por quê? Porque a gente já era ritmista de uma outra bateria do Mestre Faísca. O Gustavo Delorme, que é um dos fundadores, vai, qual o nome, qual o nome, qual o nome, qual o nome. Aí, nego, pô, por que não o Me Esquece que é Sexta? Então, na verdade, a origem do Me Esquece é essa. Com o passar dos anos, dois ou três anos depois, a gente achou que o Me Esquece que é Sexta ficaria muito longo, como bloco de carnaval. E aí, tiramos o que é Sexta e ficou o Me Esquece. De 5 anos pra cá, eu redescobri o carnaval do Rio de Janeiro. Viajava muito pra região dos lagos. E o carnaval, o melhor carnaval do mundo, pra se curtir, é o Rio de Janeiro. O que tá acontecendo é que, talvez, de 6, 7 anos pra cá, houve esse movimento dos blocos no Rio de Janeiro. Deu uma inversão no que acontecia em relação ao turismo de carnaval no Rio. Durante anos, a gente ficou relegado a chegar a essa época do ano, as pessoas estarem procurando pra onde ir. Era normal isso. Isso mudou. E não mudou só pra quem mora na cidade. Na verdade, mudou esse eixo de turismo. Hoje, são quase 6 milhões de pessoas que vêm pro Rio de Janeiro durante toda essa época, nesses dois meses do pré-carnaval, carnaval. A volta dos blocos de rua, ela tá muito ligada ao movimento da Lapa. A gente viu aí vários grupos de samba, Caso Alinha, Nagalo Cantor, Tereza Cristina. Todas essas pessoas do samba, samba de raiz, que são oriundos da Lapa. Quando a Lapa começou a crescer, os blocos começaram, ao mesmo tempo, ter uma evolução muito interessante. Então, acho que isso casou. Só que saiu da Lapa, graças a Deus, se expandiu pra toda a cidade do Rio de Janeiro. Posso te afirmar, é difícil você encontrar um bloco de rua que tenha o número de ritmistas que nós temos. é basicamente uma bateria de escola de samba. Você tem gente que nunca pegou no instrumento e começa com a gente, nunca participou de uma oficina de percussão, por exemplo, mas vem, é muito bem recebido, é muito abraçado pela gente, por todos os outros ritmistas. Muitos ritmistas que ao longo do ano participam de outros blocos, saem no carnaval em outros blocos, mas fazem questão também de estar presente na bateria do Me Esquece. Hoje eu tô um pouquinho conhecido nos blocos, né? As pessoas me aturam, não tem jeito, né? Já cansaram, desistiram da história, falaram assim, cara, será que esse cara vai tocar isso? Sim, eu volto todo ano, é que nem chuva de verão. Todo ano eu tô lá de novo pra tocar e não tem jeito. Todo mundo me conhece com Mau Mau, né? E, assim, tem gente que não me conhece, acha, ó, aquele cara ali, tá vendo? Aquele ali, olha. É ele, mas qual o nome dele? É Maurício? Não, não é Maurício. Gente, olha, não é Maurício, é Marcelo, tá? Mas por favor, me chama sempre de Mau Mau. Eu sou advogado, né? Trabalho com uma empresa de engenharia e geologia. Eu tento ser uma pessoa séria durante todo o ano. Mas no carnaval não tem jeito, né? Tem essa coisa. As pessoas no próprio escritório começam a brincar, deu carnaval, Marcelo vai embora. Assim, você quer falar com o Marcelo, espera acabar o carnaval, você volta e fala com o Marcelo de novo, porque ele já virou outra pessoa, né? Agora só responde pela entidade Mau Mau. Começa com o Desliga da Justiça, que é um bloco que nasceu dentro do Kizomba e do pessoal do Monoblock. Ele toca na gávea, ele, pra muita gente, ele começa abrindo o carnaval do Rio de Janeiro, esse pré-carnaval do Rio de Janeiro. E é muito bacana, é um bloco que, pras crianças, é formidável. É um bloco pra criança e um bloco pros adultos. Eu acho que o carnaval do Rio é o espaço mais democrático que tem na face da terra. Você vê juiz brincando com o mendigo e é todo mundo igual. Eu acho isso grande e barata. A melhor parte do carnaval é a alegria. A alegria das pessoas, de curtir o carnaval, de brincar junto, é o melhor que tem aqui. E só tem aqui. A gente tem uma formação musical muito forte. Ele vai de G-Chá até Rock'n'Roll, passando pelos sambas, passando por algumas coisas da MPB. Enfim, ele tem uma variante muito grande. Porém, ele é muito divertido, é muito bem marcado, uma bateria muito afiada, com uma galera que veio das fileiras do Kizomba, do monobloco. E a coisa mais bacana é que é todo mundo vestido de um super-herói ou de um personagem de quadrinho. Então, é fato. Você chega, as crianças ficam olhando assim, tipo, olha só, tá o Batman ali, olha, é o Popeye. Não, é a Mulher Maravilha. Quer dizer, é muito bacana. E, ao mesmo tempo, ele é muito legal para os pais. É uma forma de você conseguir trazer a família para se divertir, assim, junta, né? É bem bacana. Eu acho que o máximo do Carnaval, você andar, encontrar várias fantasias, aí, sei lá, eu tô de mulher e gata. Aí você para, tira foto, aí você encontra outra, aí você tá amiga. Dependendo da fantasia, as pessoas querem tirar foto com você, pessoas que nem estão no Carnaval participando. Eu acho que sem fantasia, eu acho, assim, sem graça. Você até brincou. É a identidade, né? É, o nosso grupo tá fantasiado todo. Aí você vieram dois amigos nossos sem fantasia, a gente falou, cara, nem foi o que eles vão fazer. Exatamente. A gente sai de casa fantasiado, encontrar o seu porteiro 4 horas da manhã já, todo trabalhado na pena. A brincadeira começa na fantasia, não sair de casa, tomar café na padaria, igual a gente tomou aqui. Fantasia é a obrigação. E bem feita. E bem feita. Você faz amizade em tudo quanto é lugar, no metrô, no ônibus, na rua. O pessoal fica curioso para saber, nossa, qual é a fantasia? Aqui, ó. O número de série do Hannibal, ele falou, e atrás, ex-canibal. Então, ele tava falando que só come em casa agora. É muito difícil ter algum dia de carnaval que eu não toque. Tem um dia que você não toca, alguém vai ligar para você de manhã cedo. Olha só, você quer tocar em tal lugar? Olha só, a gente tá indo para tal lugar para tocar. Vamos! Assim, leva o trombone. Não, leva o xequerê. Não, leva o xucalho. Assim, pega uma outra peça. É normal isso, né? E acaba, que a gente acaba se divertindo desse jeito. Mais engraçado, o nome de bloco, tem um chamado Tocochona, que eu acho muito engraçado. Meu bem, eu volto já, que não volta nunca. O que merda é essa? Quem sabe a história do que merda é essa? É uma das histórias mais gozadas. Não sei se vocês sabem qual é a história. Não, não sei a origem, sim. A origem do bloco, eu não sei. O que merda é essa? Era um bloco que vinha do Leblon para Ipanema, e no mesmo momento estava indo um bloco de Ipanema em direção ao Leblon, que era o Simpatia Paz Amor. Um dos diretores falava, pô, que merda é essa? E ficou sendo o nome do bloco que vinha sentindo o contrário. Era um bloquinho pequenininho, e hoje é um senhor bloco. Acho interessante. Criatividade no carnaval aumenta, assim, tá todo vapor. Puxa que é peruca. Concentra, mas não sai. Eu tenho um favorito, depois ele me esquece, que é uma paixão, que é o Fogo e Paixão. Ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delinar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me prender, de me entregar. Quando ela dança... Eu comecei tocando tamborim, no Banga, toquei uns três anos. Aí achei que já estava querendo aprender outra coisa, e comecei a tocar surdo de terceira. Só que aí a gente lá no Banga, junto com a galera do Monobloco, a gente criou o Fogo e Paixão. Foi um bloco que começou uma grande reunião de amigos, ainda é uma grande reunião de amigos, e que foi fundado com uma proposta super diferente. Foi a vez que falou o seguinte, olha só, eu já toco no Banga La Fumenga, eu já toco no Orquestra Voadora, eu já toco no Monobloco, eu já toco no Kizomba. Ah tá, a gente toca isso, isso aqui, vamos fazer uma coisa completamente diferente. E aí o presidente, que é o Xandes, ele falou, cara, vamos fazer de uma outra forma, vamos tocar um outro negócio. e em veredor se tocar, uma coisa que era o Brega, quer dizer, ou se não, música popular, vamos falar assim, de músicas mais populares. A marca registrada do Fogo e Paixão, uma delas é a alegria, a descontração das pessoas que estão ali, que acham que isso passa de dentro para fora. Porque como todo mundo é amigo, chega na hora que a gente toca, está todo mundo muito feliz, a gente ensaiou muito para chegar naquele dia, entendeu? Então na hora, todo mundo extravasa muito. E uma segunda coisa é as fantasias, assim, no dia do bloco, a fantasia é brega. Quanto mais colorido, quanto mais espalhar fatores, quanto mais adereço estiver, melhor, assim. Então, eu acho que isso sobressai muito, assim. Como a gente ensai alguns blocos, a gente batuca alguns blocos, tem alguns que a gente escolhe para curtir, sem aquela atenção, aquela responsabilidade de batucar. e aí um dos blocos que a gente curte demais é o brega, o fogo e paixão. E cada ano a gente tenta se superar com a fantasia, cada vez mais brega, cada vez mais engraçada, que chama a atenção, que escolhe o bigode, entendeu? E é isso, tem alguns blocos que a gente quer curtir. No fogo e paixão, no primeiro ano eu fui de dançarina de lambada, enfim, porque tinham várias meninas, a gente ia tocar uma música de lambada, uma amiga minha ia cantar. Aí no ano seguinte, eu nem lembro de onde é que surgiu essa ideia. Eu tinha coisa do brega, então naturalmente, tinha uma galera já que ia meio anos 80, eu já tinha visto várias Xuxas no carnaval, é normal. Mas eu falei assim, cara, tem aquele disco, o primeiro disco da Xuxa, que era o único que eu tinha, eu nem era super fã da Xuxa não, eu tinha um disco da Xuxa, que era o primeiro show da Xuxa, né? E é uma roupa bizarra, com uma pose. Bom, aqui estão algumas coisas das fantasias da Xuxa, né? Eu guardo tudo na mala aqui, tipo, esse aqui era o disco do primeiro ano. Na época eu fiz o brinco, ele se perdeu um pouco, mas brinco, pulseira, tinha assim, cada detalhe, tipo a bota que por acaso eu tinha, a pessoa tem isso em casa, entendeu? A blusa que eu pedi pra minha mãe fazer, assim, não é exatamente igual, mas na hora deu um efeito bom, entendeu? A calça, que as pessoas também, como é que você encontrou uma calça que eu pintei? Sete horas da manhã eu acordava, segunda, aí pintava um lado, aí terça-feira acordava sete horas da manhã, pintava o outro lado, mas deu certo, assim, eu acho que o efeito ficou bom. Aí do segundo ano, que é esse álbum aqui, que é maravilhoso também, tem uma, tem a pose, né, também, que eu acho que isso ajudou também lá no bloco, eu fazia a pose, depois fiquei dolorida, né, com os braços doendo, então, aí essa aqui eu também pedi ajuda pra minha mãe, aí a gente fez essa saia aqui, tinha uma blusa, né, só que a blusa, tem essas coisas que são sérias na fantasia, na blusa, tipo, as pessoas usam normalmente, então, no caso ela deve estar no armário, em algum lugar que eu não achei. Então, e tem essa franja maravilhosa, que eu cortei de uma peruca, e foi a parada que deu certo ano passado, entendeu? Porque no outro ano não tinha franja, então, eu fiz, tipo, um coque, assim, aí botei esse troço, assim, tipo, ficou muito engraçado. Aí tinha a bota, que agora, né, deixou de ser uma bota preta, e vai ser, pretende ser uma bota branca, né, que eu acabei de pintar ela, vamos ver se vai ficar bom, né, vamos ver se vai conseguir virar branca, que esse ano vai ser branca. Tem as tintas, também, que pretendem virar alguma coisa legal, né, essas tintas são pra pintar o arco-íris de energia. Você só sabe se a fantasia tá boa, mesmo quando você joga ela no bloco, que aí você vê o que a galera acha, a galera começa a curtir. O que eu mais gosto mesmo é essa interação, assim, é a fantasia, por isso que hoje em dia, eu nunca vou em bloco, é raro, assim, realmente eu ir em bloco, que a galera não se fantasia muito, entendeu? Eu gosto nos blocos que a galera se fantasia, que eu acho que isso é o mais divertido. Dá um pulo, vai pra frente, e o peixinho vai pra trás, quem quiser brincar com a gente, pode vir o que é demais, lari, 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 eu acho que o bloco Fogo e Paixão, ele realiza a tua vontade de ser brega, e de encarar que você tem um ladinho brega na sua vida, e ver que todas as roupas que você pega pra ser brega, são tuas e você usa normalmente, mas você junta elas de um jeito que você se liberta no bloco. E esse é um dos blocos que a gente se amarra, o Fogo e Paixão é um dos blocos que a gente mais gosta, por causa disso, pela característica colorida, brega, animada, todo mundo muito empolgado, e é maneiríssimo isso. Talvez seja a coisa mais diferente do que a gente toca, porque é o mais engraçado, a gente todo ano tenta fazer coisa diferente, enfim, há quem diga que é o bloco onde quem toca se diverte mais do que o público que está lá assistindo. Canta, canta, minha gente! Ah, eu te amo, meu amor! Ah, eu te amo! O meu sangue é que por você! No caso específico do Fogo e Paixão, a gente não tem oficina, como alguns blocos têm. A gente optou pra não ocupar muito tempo. Pra você ter oficina, você tem que ter um ano inteiro oficina, pra capacitar as pessoas pra poder tocar no seu bloco. No nosso caso, a gente tem uma lista de entrada e só entra pro bloco quem já toca algum bloco. Eu sou publicitária, eu trabalho numa agência de publicidade. Toda quinta-feira eu tô eu lá, entro na agência com o surdo, aí sempre tem alguém que sacaneia, alguém que quer tocar. A gente começa o ensaio em dezembro, já meio a fevereiro. São três meses de ensaio, entendeu? Você não... Dez, doze ensaios. Você não tem como em doze ensaios pegar uma pessoa que nunca tocou na vida e ensinar, entendeu? Então as pessoas têm que já vir prontas. Quando precisa, a gente consulta o Negão, que é o mestre, sempre antes de começar os ensaios e ver com ele. Tá precisando de algum knife? O que que tá precisando? Pra ter o equilíbrio também. Comecei pelo Empolgas 9. A Lívia, uma amiga minha, que toca no Empolgas já há bastante tempo, me chamou pra tocar. Pra quem quiser aprender, a oficina é muito boa. Eles são muito didáticos, sabe? Aí eu passei por todos os instrumentos e gostei muito do surdo e comecei a tocar surdo 1 lá. Música 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 É normal mesmo que você vai conhecendo uma pessoa que fez a oficina em outro lugar que é chamado para outro bloco e que aí você conhece alguém que vai montar um bloco, então é meio que uma conexão, um network de blocos. Antes eu ia nesses tradicionais, simpatia, monobloco, ia nos ensaios, mas eles passaram a ficar muito lotados, eu fui procurando os mais marginais, e aí nessa busca eu comecei a ver a bateria mais de perto, que eu consegui chegar perto da bateria, aí eu fiquei com vontade de tocar alguma coisa. Nunca toquei nenhum instrumento, nunca tive nenhuma relação com a música, eu sempre gostei muito, mas nunca aprendi a tocar nada, e eu conhecia muita gente do Empolga, tem vários amigos que tocam, eu sempre acompanhei o Empolga, e aí eles sempre falaram, poxa, é muito legal, você tem que entrar, tem que participar da oficina, você vai gostar, e aí eu resolvi experimentar e me apaixonei também. A energia, todo mundo animado, curtindo todo mundo junto, acho muito legal. Quem faz o que ama se diverte, eu estou fazendo o que eu amo, acho que só o fato de subir no palco e estar cantando, isso já me carrega de energia, de felicidade, e isso a gente consegue passar para as pessoas, e se a gente tiver sorriso no rosto, fica uma coisa só, olha, eu acho que, independente de estar tocando, eu estou me divertindo, porque é uma coisa que eu amo muito. É muito bacana se produzir, para tocar e ver todo mundo cantando a música, vendo, vibrando com aquilo que você está tocando, é muito folgante, mas é um pouco de responsabilidade, tipo, não pode chegar atrasado, a gente não pode dormir mais um pouco, não pode beber demais, então, assim, tem umas regrinhas, que é mais ou menos por isso que hoje, a partir do ano passado, eu decidi só tocar no empolga, eu sou batuqueira, dou empolga, porque eu gosto tanto de carnaval, tanto de carnaval, que eu gosto de tocar, mas também eu gosto de pular. A relação com carnaval, antes de eu tocar, não existia praticamente, eu gostava muito de viajar, carnaval eu ia para Terezópolis, para Arraial do Cabo, sempre fazia uma viagem assim para fugir um pouco de Muvuca, eu nunca fui muito fã de Muvuca, e aí surgiu o empurrão das minhas primas, para eu entrar para a oficina do Monobloco, onde foi que eu aprendi a tocar, e depois de aprender, então, eu comecei a curtir carnaval. Atualmente, eu estou tocando no Monobloco, no Bloco Brasil, no Dubem, Bloco para Iaiá, e começando agora com o Seu Bloco, que é o projeto do Seu Bando. A minha regência oficial é no Bloco Brasil, o pessoal que faz parte da bateria, de vez em quando dá uns pitacos, assim, pô, vamos fazer essa música, vamos fazer aquela outra que eu acho que a galera vai curtir mais. A gente vai para casa, a gente fica pensando, pô, que música que o povo vai pular, que música que o povo vai cantar, que que vai balançar realmente a galera. Então, no Bloco Brasil, eu sinto aquela responsabilidade, pesar nos ombros e tal, porque, embora seja uma diversão para mim, embora seja uma brincadeira, embora eu tenha que estar no clima descontraído, eu tenho que estar ali ligada na bateria, e esse ano a bateria ficou no chão, e os percussionistas ficaram em cima. Era uma responsabilidade surreal, assim, de controlar a galera aqui, para a galera ficar na minha mão, olhando o tempo todo para mim, e a galera lá de cima também. Eu gostaria muito de ir para os outros blocos, me divertir, só por diversão, tipo, sem compromisso nenhum com regência, ou com os arranjos, com o profissionalismo, sabe? Mas, na maioria das vezes, eu nunca consigo sair como folião para algum bloco, porque nos momentos que eu tenho livre, assim, naqueles intervalinhos, eu preciso dormir até para o meu corpo se reestabelecer para a próxima jornada, e descansar um pouco as olheiras e tal. O Carnaval no Rio é completamente democrático, vem de todos os lugares, de todas as idades. Não tem muitas convenções sociais na série que eu dou, né? Pessoal que gosta de rock, funk, shot, chega todo mundo junto, sempre é bem recebido, e aquela energia boa, aquela vibe de curtição, vamos beijar na boca, vamos curtir, vamos ser feliz, e é isso. Fantasia que ajuda na hora da pegação. Já é o início de conversa. Já quebra aquele dia. Não existe fantasia broxante, depende muito da brincadeira. Fantasia broxante existe, viu? Tipo Dilma. Ninguém vai pegar ninguém vestido de Dilma. Políticos em geral. A aurora, se você fosse... Carnaval combina com um beijo na boca. A mulherada gosta da fantasia, de Chitara. Fantasia ajuda pra caralho na hora da pegação. Sem fantasia você não está no bloco. É interessante. Não, as nossas placas também são mais ou menos isso, né? No clima do Carnaval. É uma coisa tipo, se você olha, é bem tranquilinho. Mas sempre tem aquela pegada de ano, Carnaval, que é o nome dos blocos também. Simpatia, quadro de amor. Atenção, pirata! Vai tomar no Grajaú. Vai tomar no Grajaú. Imaginou, agora mata. A gente já vem há vários anos no bloco. Imaginou e consegue reunir. A história do Imaginou, uma amiga me contou uma vez, que nem é o sentido, né? Mas agora eu esquecia. Acho que o nome fala por si só, né? Imaginou, agora massa. Por conta desses blocos que tem o nome reverente, em 2010, nós resolvemos criar o nosso bloco. Me chupa que eu te mamo. É complicado, porque os nomes são meio pesados, os blocos também. O Carnaval já chegou, vem pra rua, com o me chupa você vai gostar. Chupa que eu gamo, chupa mais bombava. Tem esse que não dá pra sentido, né? Tem, sei lá, chica uma cama sopiranha, é engraçado. Tem, só o cu me interessa. Já comi pior pagano. O melhor bloco do Rio é pequeno, mas balança. O que tem de mais apaixonante nos blocos do Rio são as pessoas simplesmente brincarem umas com as outras na inocência, da alegria, do Carnaval. Oi! Sejam bem-vindas! Vem pra UPP, meu bem! Vem, 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 vem! Estão quase montadas! Minha relação ao Carnaval sempre foi de fantasia, eu sempre fui de fantasia pra rua, né? Fui influenciado pelos meus pais, sempre me levaram em blocos de Carnaval na Zona Oeste, em Bangu, lá, é bem diferente daqui. Aqui é muito parado e eu falei, pô, a galera só com bonézinha, arrastando latinha, quem se veste, fantasia mais pra contemplação. E eu falei, não, a gente vai ser uma atração do Carnaval. A gente não fica só andando com a fantasia, a gente dança, a gente brinca, a gente brinca com o público. Bom, essa aqui é Cristiane, mãe da Miss Mangueira, quem nos acolheu desde o primeiro ano. A periferia é Tetê e a gente tem muito carinho por ela e pela família. E a gente tá aqui há quatro anos sonhando essa casa. Não, parece um furacão. E pior que eles saem todos juntos. Ela chama coroa. Uma hora que chega, chega um de cada vez. Daí você tem que ficar abrindo porta. Deixa um, dá café pra um. Dá Coca-Cola pro outro, dá comida pro outro, aí depois vai todo mundo embora. Dá glicose, ela é médica, gente. Dá glicose pra gente, faz tomografia. É um arraso. Eu peguei uma sigla em evidência, que era a UPP na época. Unidade Polícia Pacificadora, que na época tava invadindo o Alemão, se transformou em UPP, União das Prima Pobre, pra trazer alegria pros fulhões, pra fazer amigos, pra manter o ano todo essa amizade que a gente tem. Miss Grota, em homenagem ao complexo do Alemão. Beijo, galera! Miss Árvores Seca, debutante esse ano 2014, fazendo o maior sucesso, Senhor Antônio. Estamos aqui, Miss Árvores Seca, coisa linda, maravilhosa. Somos todos amigos. Então esse é um bloco de amigos, de pessoas queridas. Então a gente convidou ele, porque é uma pessoa querida lá do meu trabalho. Sabe como que é, né? Beijo no ombro, né? O meu sensor de piniquete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro do recado. Quem nunca se vestiu de mulher, se viste de mulher, que é uma coisa mais maravilhosa. Pode soltar frangas, chegar, beijar, abraçar. Na verdade, a gente não tá aqui pra pegação, não. A gente tá aqui realmente pra zoar pra caralho. Pra zoar pra brincar e depois do bloco não tem sua vida, né? Aí não tem jeito. Eles tem uns abertos pra negócio, Senhor. Eles tem uns que dá vai de ré, né? Aí... É, pertenção, pertenção. O bebê, o importante é empurrar. Vamos, vamos, bloco! Até hoje, assim, por mais que a gente faça um deboche com a UPP, a gente nunca foi afrontado pelos policiais. Os policiais tratam a gente muito bem. E os fulianos adoram, gente. A gente bota música pro povo, pra gente dançar. No Carnaval do Rio de Janeiro, eu vou te falar uma coisa, tem que ser maluco mesmo. Suvato, qualquer maluco é cidadão. Esse nome foi o seguinte, nós fomos pra praia um dia, pra ter um incidente, até um jornal, um notícia, começou a confusão na praia, a gente começa a cantar e sai da praia, vamos criar um bloco. Aí, a gente lembrou de um poema do Tom Jobim chamado Chapadão, que é um poema de nove minutos, onde ele fala algumas vezes que ele mora sob essas divinas axilas, no suvarco do Cristo, assim por diante. Então, o nosso padrinho involuntário é o Tom Jobim. Estamos muito bem de padrinho. Há pouco tempo atrás, saíram os manifestos contra os blocos temáticos. Nós fomos escrever, na mesma hora, o manifesto defendendo os blocos temáticos, que tem bloco de absteme, de alcoólatra anônimo, que não bebe, tem bloco de evangélico, mas pode ter bloco de todo mundo. O carnaval, pra nós, não é o tipo de música, o carnaval é essa irreverência, essa picardia e essa transgressão do carnaval, onde o pobre pode sair vestido de rico, o rico pode sair de pobre, o homem sai de mulher, a mulher põe um bigode e sai de homem. Então, o carnaval, pra gente, é esse povo na rua podendo brincar, desde que não atrapalhe a vida do outro. Deixe o bagulho no caboclo. Todo ano, vocês vão ver pelo menos umas 30 cabeças fantasiadas iguais dentro do Sovaco de Cristo. O Sovaco fez uma opção pra qualidade do Fulhão e não pra quantidade do Fulhão, até porque é muito melhor. A gente queria o Fulhão que sai fantasiado, porque o cara, pra sair de manhã fantasiado, tem que gostar de carnaval. Vários grupos que vocês têm visto fantasiados no Sovaco, que fazem concentrações, 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã. 5 anos a gente já tem o nosso grupo e cada ano a gente faz uma fantasia diferente. O grupo começou com 6 pessoas, hoje somos 31. A gente sai tanto tempo junto aqui, representando o Sovaco de Cristo, que a gente criou o Calma, Calma, Sua Piranha, porque a gente queria fazer um bloco. Hoje o Calma, Calma, Sua Piranha é composto pela galera que compunha esse grupo aqui do Sovaco de Cristo. A ideia é que daqui a 3 anos, no máximo, a gente esteja com um carro alegórico grande, fazendo o nosso próprio bloco. Ano que vem a gente vai tentar o nosso bloco. A gente vai começar a trabalhar agora a música, os instrumentos. Já fui na Rio Tour esse ano, pra conversar com o pessoal. E a gente pretende, ano que vem, ter o nosso bloco. A União dos Prima Pobre, o importante é empurrar. Eu sempre quis ter um bloco, só que foi uma vontade que ficou. Quando eu viajo, pra passar um ano fora, ele me liga dizendo, Pô, cara, a gente vai fundar um bloco. Traição, né? Rolou uma traição. Tiveram duas semanas antes pra colocar o bloco na rua. E aí eu lembro que não tinha samba. Não tinha nada. Não sabia nem onde pegar as baterias, não sabia nada. A gente só tinha vontade de fazer. A gente não sabia de que jeito isso ia acontecer. Aí faltava dois dias, ele falou, cara, não vai rolar porque não tem samba. Eu falei, já sempre fui do samba, já toco. Falei, cara, calma aí. Comecei a pegar o cavaquinho, fiz um samba do bloco que virou hino, né? E aí mandei pra eles. Porque a pessoa falou, porra, agora tem samba. E aí, como todo mundo decidiu, falou, vamos botar esse bloco na rua aqui. Agora já tem samba. A gente faz alguns eventos durante o ano que a gente acaba arrecadando uma verba só pra pagar o bloco, né? Hoje tem uma feijoada, por exemplo, hoje é o dia da feijoada. Fizemos uma camisa, coletamos dinheiro, aquela camisa foi o suficiente pra gente colocar o bloco na rua. Pra poder pagar a bateria. Pra poder pagar a bateria. E o carro de som. O carro de som era aqueles carros bem pequenininhos, de pamões, só tinha duas entradas, ou seja, só tinha um vocal e um cavaquinho. Só isso. Era o que nós tínhamos pra iniciar o bloco. E umas 100 pessoas. Não tinha autorização. E aí, o primeiro bloco não tinha nem 70 pessoas. Não tinha nem 70 pessoas, hoje a gente já tá com 1.000, 1.800 amigos. A estimativa da prefeitura foi de 1.000 pessoas. A estimativa da prefeitura foi de 1.000 pessoas. A gente sempre passou carnaval em repúblicas, que a gente alugava. Era 12, às vezes 20 pessoas. Uma imundice só, porque era tudo dentro de uma sala. E aí a gente se divertia pra caramba. Então, sempre que a gente terminava o carnaval, pra comemorar, no meio da galera, no meio da massa, a gente queimava uma cueca pra agradecer aos deuses da folia por todos os presentes que ele trouxe pra gente sempre nos carnavais. Quando o bloco foi criado, o objetivo maior dele era que a gente se encontrasse de novo no carnaval, só que no Rio. Já que muitos dos nossos amigos já estão com filho, casado. E a gente não, por isso que a gente controla o bloco. A gente não queria perder a essência de ser um bloco de meninas fantasiadas, que é muito gostoso. E a gente sabe que fazer um bloco dá um trabalho gigante. E talvez a gente perdesse a nossa essência de se divertir no carnaval. A gente começou como um... A gente chamava de bloco, mas era na verdade uma reunião de pessoas que saíam em alguns blocos. Quando o carnaval de Rua do Rio voltou, nossa, pra mim assim, é o melhor carnaval que existe. Eu gosto mais do que o da Sapucaí, mais do que qualquer outro. E a gente acabou tendo um insight e tal. A Maria Thalita, que é minha grande amiga, amiga e irmã, teve essa coisa de, pô, trepadeira e tal, essa duplicidade, essa coisa do duplo sentido, que eu acho que é a alma do carnaval carioca, principalmente. Aí, nessa brincadeira de eu ser Maria Thalita, eu sempre brinquei que eu era Maria sem vergonha, porque na casa da minha avó sempre teve muita Maria sem vergonha. Aí eu falei, cara, Maria sem vergonha, mas Maria sem vergonha é meio sem graça, né? Eu falei, cara, eu podia fazer o bloco das trepadeiras. São trepadeiras declaradas, porque a gente fala que todas as mulheres são trepadeiras. Umas admitem, outras não. Fiz um QG na minha casa e saímos daquele primeiro ano. Chuvia demais, a gente até brinca que a gente foi tão regada naquele carnaval de 2008 que a gente continuou florescendo até hoje. A gênese mesmo, assim, era um quarto. Hoje em dia a gente tem várias e, inclusive, a gente agora tem uma página também no Facebook que pessoas de outros estados, de outras cidades e tal, perguntam se podem também sair lá. Esse ano de 2014, inclusive, vai ter gente saindo em Manaus, Salvador, já saiu em Iriri, no Espírito Santo, teve uma outra cidade de Minas e vai ter Petrópolis. Porque essa necessidade, as meninas querem tanto sair de trepadeiras e elas sabem que nós somos autênticas, que a gente criou, tem uma repercussão. Realmente a gente virou referência. Tem gente que fala assim, ah, eu tô aqui, eu tô aqui depois das trepadeiras. Tem vários personagens já que são aqueles figurinhas repetidas. Então, assim, esse ano vai ter trepadeira pelo Brasil inteiro. A gente até faz um serviço também de criar nomes pra eles e tal, a gente sugere. Esse ano, por exemplo, a gente criou Lavandala, pra uma amiga que gosta muito de lavanda, a gente achou que era um tema, assim, super do momento. Aí a gente teve adesão de homens também, saindo de jardineiro fiel, palmito, mangueira. E a coisa foi crescendo, tem beija-flor, a coisa foi crescendo, assim. Não tem muito, a gente não tem nem tanto controle hoje em dia. No bloco mesmo, a gente se reúne um pouco antes, começa a se falar e a gente sai. Então, no domingo de carnaval, de manhã, a gente começa a arrumar super cedo pro Boitatá e Boitolo. E na quarta-feira de cinza, a gente sai no Me Beija, que eu sou cineasta. A gente considera o único bloco da Zona Sul, assim, ainda mais tranquilo. Porque os blocos na Zona Sul, às vezes, tem uns rapazes que não entendem muito bem a nossa proposta, entendeu? Então, chegam, ah, mulher samambaia, estão super bêbados sem camisa e começam a pegar na gente, puxar os nossos adereços e isso a gente realmente abomina. A gente tem um lema, trepar até cansar, com carinho e sem podar. Agora, o momento final em que a gente deixa de ser... vai baixar o vídeo... Eu deixo de ser Maria Thalita. Eu me transformo na Maria sem vergonha. Comigo ninguém pode ou comigo ninguém... Desde a primeira vez, a gente tem uma aceitação muito grande por parte de todas as faixas etárias. Então, assim, crianças acham lindo, né? As flores e tal, acham bonito e tal. Uma coisa que remete à primavera e tal. E as coroas também. E a minha fantasia, então, que é comigo ninguém fode, né? Então, elas, às vezes, chegavam pra mim e falavam assim... Ninguém mesmo, meu amor, super preocupadas, assim, achando que era certo. Falei, não, isso aqui é uma homenagem póstuma. Esse problema já foi sanado, tá tudo tranquilo, tá tudo em ordem e tal. E elas levam super na brincadeira, né? Eu e a Renan Alessa, junto com meu parceiro Zé Maurício, a gente fez um hino. A gente tem o hino das trepadeiras, que é o nosso grito de guerra, né? Além do nosso lema. Subindo pelas paredes, trepadeira quer carinho. Vem regar minha flor e segue o seu caminho. Só precisam de um cantinho pra poder se abrir. Por enquanto, a gente continua sendo um bloco informal de carnaval. E que essa coisa de não ter que também ficar parado num lugar possibilita que a gente trepe com mais desenvoltura também. A gente pode, né? Sair trepando nas grades, trepando nos monumentos, nas escadarias, nas marquises, nos ombros dos rapazes. Não adianta a gente sair todos os dias de carnaval vestido de trepadeira, porque senão a gente não consegue concentrar todo mundo. E é cansativo, porque a gente trepa em tudo. A minha essência do carnaval é a brincadeira. É a brincadeira, é a felicidade, é você poder se fantasiar ou não se fantasiar. Se eu pudesse definir o carnaval de rua do Rio em uma frase, eu diria que é a alegria e a renovação do povo carioca. É tanto problema que a gente tem na nossa cidade, enfim, problemas pessoais, que o carnaval vem pra gente meio que aliviar um pouco, pra depois seguir o ano. Se você fosse sincera, oh, 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 a aurora Veja só que bom que era, oh, 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 a aurora Mas se você, se você fosse sincera, oh, 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 a aurora Veja só que bom que era, oh, 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 a aurora Um lindo apartamento com poder elevador